Eu estava pensando aqui comigo, o primeiro efeito que você vê, no final das contas, é bolsa. Então você tem guerra da Ucrânia, novos surtos de Covid da China, que nem a gente falou, e acho que talvez, sobretudo e principalmente, alta de juros nos Estados Unidos, o pessoal começa a enxergar os títulos do Tesouro como algo com uma remuneração atraente, um grau de segurança muito alto, você acaba abalando muito investimento de maior risco, e aí, em particular, investimento de maior risco em economia emergente. Então o Brasil já começou a enxergar fuga de capitais bem significativa, revertendo o primeiro trimestre que tinha sido forte, aí fica muito difícil você valorizar as ações do mercado brasileiro, fica muito difícil você ter novos IPOs, várias empresas adiaram IPOs na Bolsa. Então você tem um cenário de desvalorização das empresas, você tem um outro cenário que aí sim é o lado das empresas, o lado do consumidor, no final das contas, você tem o Selic mais alta, vai afetar muito o crédito, vai afetar consumo. Então os consumidores começam a olhar para isso, vai ser muito mais difícil você fazer as compras parceladas. O nosso buy now, pay later, que a gente fala tanto para os americanos e europeus, taxa de empréstimo pessoal, tanto curto como longo prazo, vai ficar mais caro. Pegar dinheiro não consignado, fazer qualquer financiamento, tudo vai ficar mais caro. E as empresas também têm mais dificuldade em fazer projetos de médio e longo prazo. Ninguém vai fazer nesse momento com juros mais altos, expansões, novas fábricas, novos estabelecimentos, porque enfim, o objetivo do próprio Banco Central nesse momento é você estimular o consumo. Então naturalmente o crédito mais caro faz esse efeito. Então as empresas vão adiar essas despesas e isso tem um impacto forte em geração de emprego. Então quando você olha isso, você olha esse lado, as empresas se desvalorizando, o consumo reduzindo, maior dificuldade de expansão, é um cenário bem recessivo. A gente está olhando para um cenário bem recessivo. E o mercado de crédito, as pessoas falam como se fosse algo extremamente técnico, mas o mercado de crédito é o coração do desenvolvimento. Se você não tem um crédito barato, você não tem um crédito que esteja disponível, acessível e as pessoas saibam tomar crédito, isso tem um impacto macro na economia muito forte. As pessoas começam a ter menos emprego, as pessoas começam a ter menos possibilidade de crescer. E esse é um cenário que a gente está hoje. E você falou bem, porque parece que são várias pragas aí. Você olha para a crise hídrica, mais Covid, mais guerra na Ucrânia, foi tudo isso em sequência. É difícil você conseguir se recuperar de um cenário onde tanta coisa acontece e sem espaço de tempo de respiro entre uma coisa e outra. É, enfim, é um cenário difícil. Eu acho que uma coisa que talvez o pessoal da minha idade esteja aprendendo agora é o valor da estabilidade. A gente cresceu em um Brasil muito diferente do que a gente está vendo agora, do que a gente está vendo, na verdade, desde que a gente se formou na faculdade. E o quanto a inflação é prejudicial, ela desdobra, né? Ela tem esse efeito na economia como um todo, profundamente problemático. E a gente precisa, inevitavelmente, acompanhar quais medidas estão sendo tomadas para tentar resolver. Porque é isso que você falou, afeta o mercado de crédito, afeta o coração da economia brasileira. E o que a gente pode esperar de todas as tendências, todas as coisas legais que podem surgir na economia brasileira, acabam ficando um pouco reféns. Então é preciso acompanhar para ver se esse cenário de alguma forma se reverte. E aí a gente vai fazer isso aqui no Cashless. Então se inscreva no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, gente!